Tá aí pessoal, trazendo aqui as entregas, vários alimentos aqui pra dona Maria, pra sua filha também, tá aqui, tá faltando ainda pessoal, o bujão de gás, a recarga de gás, você que tem depósito de gás aí também, pedaço de fogo, vocês precisam com a história, quer fazer uma doação da recarga de gás, tá aqui o casco, né, só a recarga do gás aí pra ela agora, sabe o que tá faltando, aqui tem alimento suficiente pra ela passar, acho que dois, três meses aí, tranquilo, Graças a Deus, graças a Deus, agradecer, Fabiana, Confecções, agradecer também a Jó, quero agradecer a Jó também, parceiro rapaz trabalhando com o Mercadinho Conta Rainha, o Mercado Conta Rainha também fez a doação, agradecer aqui a ele, toda a pessoa que ajudou, tá colaborando junto com a gente aí, a gente só tem a agradecer, tá certo? Agradecer o parafuso, todo o pessoal que deu aquele apoio, aí a gente fez a doação, a gente já bate aqui também, toda a galera que veio junto, ajudando junto com a gente, a moçada da Policlínica, ao lado ali da carro do parafuso, a toda a galera que se mobilizou com a situação, tá aí, tem alimentos aqui pra ela passar aqui, acho que dois meses, aqui tranquilo, tá, vários alimentos aí, como vocês podem ver, só tá faltando agora, a meta da gente agora é conseguir o gás, viu? Conseguiu o gás agora, é a nossa meta, conseguiu o gás pra ela aí, quem puder fazer a doação da recarga de gás aí pra ela, a gente agradece. Pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado pelo apoio, todo mundo tá junto com a gente, viu? E só tenho a agradecer a vocês por tudo, viu? Obrigado aí, Bruna, por tudo, com imagens do meu parceiro Tiago Souza, Bruno Lima, com muito orgulho, com a sua PVP TV. Eu quero agradecer a vocês, que Deus que abençoe quem mandou esse alimento, Tudo de bom, muitos anos de vida, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom, que vocês caíram do céu pra mim, que ajudou essa mãe abençoada. Tudo de bom. Pra minha mãe, é tudo na minha vida, pra mim, só tem ela. Mas chore mais não, meu amor. Chore não, chore não. Chore não, meu amor, sai tudo em rosa.